Questão 42, uma questão de pneumonia. Então, olha só, eu tinha uma criança que chegou, utilizou a gente pior, a gente fez toda aquela orientação que a gente combinou na nossa aula. Então, eu vejo se essa criança tem o critério de tratar a nível domiciliar, mas eu peço um retorno em 48, 72 horas. E a questão de colocar frente exatamente a esse paciente. A criança volta em 48 horas, ela tem ali uma piora, ela não tem uma melhora clínica, não tem melhora da curva térmica, ela está prostrada, está perdendo o apetite. Opa! Exame físico, diminuição do murmúrio vesicular ali em base esquerda. Então, pessoal, frente a uma criança com diagnóstico de pneumonia que voltou em 48 horas e não consigo perceber uma melhora dessa criança, eu preciso pensar em uma complicação. E a primeira complicação que a gente vai pensar é em derrame pleural. Não vou querer trocar um antibiótico agora, não vou querer associar outro antibiótico, eu vou solicitar uma radiografia de tórax. Simples, objetiva, uma questão que trouxe pareto pra gente, tá bom? Então, acho que não há dúvidas em relação a isso. Pensei em complicação, pensei em derrame pleural, ainda mais com esse quadro clínico, com esse achado no exame físico de diminuição do murmúrio vesicular na base esquerda, esse paciente precisa de maior x-gólico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí